Olá, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e hoje vamos falar sobre Eliane Cantanhede, a jornalista do blog do PT, a Globo News, que foi chamada na chincha porque comparou o roubo de suas joias com as tragédias que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Ela disse que suas joias foram roubadas em 2023 e tudo isso foi doloridíssimo. Imagina quem deu um duro danado para ter sua geladeira, perdeu sua casa. Enfim, eu vou mostrar para vocês a notícia, o que aconteceu. A direção da Globo News não ficou satisfeita com a repercussão do polêmico comentário feito pela jornalista Eliane Cantanhede sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Cantanhede recebeu uma advertência após comparar a situação dos gaúchos à sua própria experiência de ter joias roubadas no Natal de 2023. Esse é o blog de notícias do PT, chamado Globo News. Durante o jornal Em Ponto, na quarta-feira, dia 15, Cantanhede comentou roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu a casa, quem deu duro danado para comprar uma geladeira e um fogão, uma cama e não tem nada, a casa debaixo d'água. Embora a direção da emissora tenha considerado as falas infelizes e alertado a jornalista, não houve relevância editorial significativa ou prejuízo à cobertura da Globo News. No entanto, o comentário de Cantanhede foi alvo de críticas nas redes sociais. A atriz Luana Xavier questionou, classista? E um internauta criticou o jornalismo feito para a realidade dos milionários. Por outro lado, algumas pessoas defenderam a jornalista. Um usuário argumentou, ela quis dizer que se doeu muito para perder as joias? É algo supérfluo, imagina quem perdeu tudo. Nós temos aqui a fala infeliz desta jornalista, entre aspas, que se junta a Daniela Lima nesse canal podre, que é a Globo News, que é o puxadinho do Lula junto com a Rede Globo. E aqui está a fala infeliz desta repórter. Então, essas, claro, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu tudo. A sua casa. Imagina uma pessoa que deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, sabe, a sua cama. E não tem mais nada, casa debaixo d'água. Pois é, pessoal, essa foi a fala infeliz da Eliane Cantanhede, da Globo News. Lembrando que o William Bonner já deu área, já vazou do Rio Grande do Sul, pediu para voltar para o Rio de Janeiro. Por condições de segurança, é, meus amigos, a Rede Globo não tem mais condições de operar no território nacional. Infelizmente, é isso que temos. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta também. Muito obrigado e até já!